Olá galera do YouTube, seja bem-vindo ao canal, aqui quem fala é Juninho, e bem galera, desafio secreto aí da semana 11, se é que existe, é um desafio bem simples rapaziada, para estar ganhando aí 20 mil XP, e meu jogo não está renderizando depois da atualização, isso é super normal aqui para quem joga no Xbox One, você precisa estar caindo aqui no Pantano Gloob, bem nessa arvinha aqui que eu estou caindo, acho que deu para vocês verem bem de frente aqui a fábrica principal do Pantano Gloob, não em cima da arva, mas cai aqui embaixo, e vem aqui e interage com esse gnome, e preste sua homenagem, entendeu? Então, um erro mortal, é o nome do desafio secreto, é só prestar a homenagem a esse gnome aqui, está bem nesse lugarzinho do mapa que eu estou mostrando, bem de frente aqui para a fábrica principal do Pantano Globo, beleza? Então é esse o vídeo que eu queria trazer para vocês, espero que vocês gostem, é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, me apoie na loja com a tag Ajuninho, até o próximo vídeo e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON